E o Agricultura BR traz agora um destaque que é preocupação para muita gente. Eu estou falando da falta de capacidade de armazenamento. E ao contrário do que normalmente nós destacamos no Agricultura BR, essa situação não é bem brasileira. Dessa vez nós vamos falar sobre capacidade de armazenamento na China. Isso porque nesta quarta-feira foi confirmada uma informação, através de agências internacionais, de que a China também tem esse problema. Lá na China tem diversos navios, fila de navios, esperando para atracar com carregamento de soja. São filas de oito, nove navios com capacidade, cada um carregando em média 700 mil toneladas, em uma das principais regiões portuárias da China. Foi o que foi divulgado nesta quarta-feira por operadores de mercado. Em um dos principais portos chineses, vou até caprichar aqui no nome da China, o porto de Zaiou, ele tem ali uma fila com mais de 10 navios, com capacidade de 400 mil toneladas e que não podem atracar. Ele não pode atracar porque não tem aonde descarregar. Está faltando capacidade de armazenamento para esses grãos que estão chegando na costa chinesa. Todo esse cenário que eu acabei de destacar agora, que tem muito mais cara de Brasil, por falta de armazenamento, ele vai trazendo algumas preocupações para exportadores, tanto dos Estados Unidos quanto também do Brasil. Isso acontece porque a China é o maior comprador, é o principal destino da soja e soja é um produto muito importante. Além de ter um desgaste, um gasto maior por conta desses navios parados, há também fortes volumes que os chineses já compraram. Olha só, aos últimos meses tem registros de chegada de soja na China, entre 9 milhões, 9 milhões e 500 mil toneladas de soja, o que mostra uma situação também de necessidade portuária bem mais forte por parte dos chineses. Nós vamos mostrar agora como é que estão os balanços de chegada, de acordo com o órgão da China, em relação aos dois últimos meses. Observe que os chineses recepcionaram 9 milhões e 590 mil toneladas de soja no mês de maio. Mês de junho teve uma ligeira queda e caiu 600 mil toneladas, 590 mil toneladas, ainda assim bem cheio, 9 milhões de toneladas, de acordo com o órgão oficial da China. Então, China vai passando também por essa situação. Isso deixa um pouco em alerta aqui a cadeia produtiva, mas nada que preocupe. Chineses fazem uma aquisição de soja mais forte mesmo. A expectativa é que eles tenham essa recepção mais forte, é que no momento está chegando muito navio e realmente isso mostra uma necessidade maior para armazenar esses grãos. China, que de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, deve encerrar a temporada 2016-2017 com estoques acima de 18 milhões de toneladas de soja.